Está valendo! Bora BIM! E Tennessee Titans no Monday Night Football. Sem blitz. Aqui é a primeira tentativa de jogo terrestre, produzindo muito com o Singletary, até a quase a metade do campo. Terceira longa, terceira para nove. Allen em movimento Foge do sec com as próprias pernas Ele não tá nem aí Ele mergulha pro first down, é primeira pra 10 Saiu meio mancando ali depois do drop Play action Josh Allen, o passe pro centro do campo Resiste na jogada O fullback, vai pra linha de 5 Vai pra endzone, touchdown Guilherme Touchdown Barabiu Paulo Antunes não é assim que derruba um fullback É, eu acho assim Você tem Você tem que enganar a defesa Com um running back se deslocando Pro lado direito E a defesa até que fluiu um pouquinho pra aquele lado Mas Não tirou os pads Boa notícia aqui Kenner Hill, grande passe Grande passe, a conexão acontece com Austin Hooper Que é o Derrick Henry que faz isso É Né, porque Porque é o jogo terrestre É uma segunda pra duas jadas Que é uma situação clara de corrida Geralmente E aí você consegue fazer o play action A defesa dos Bills é extremamente agressiva Então de vez em quando o mod Quarta pra uma jada Mesma formação Derrick Henry Derrick Henry Aí ninguém para É touchdown Touchdown Tennessee Titans Derrick Henry Era uma quarta pra uma jada Linha de duas jardas Ele parecia longe Tem o contato Mas o Paulo já falou aqui 3.2 jardas Depois do contato Sobrando O sneak foi do Tenehill Não foi do Josh Allen E lá vem a pressão Lá vem a pressão Jantado 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 Ryan Tenehill Na semana passada E esse blitz Foi muito bem disfarçado Nossa Foi muito bem disfarçado Você vê o Derrick Henry Ele tá buscando alguém Quem que tá vindo aí no blitz Ninguém tava esperando A chegada do Tremaine Edmonds Esse é Tenehill Faz um passe pro centro do campo Bem protegido Vai dar bom E deu bom pro Tennessee Titans Convertendo uma terceira gigante Primeira pra 10 Allen Vai soltar o braço A recepção acontece Isaiah McKenzie Quase no centro do campo Vai pra bola E é bom Com um leve desvio ali Alguma emoção Segunda pra 6 Agora o pitch Para o Henry Olha a ótima leitura Olha quem é Von Miller Quando ele consegue Quando ele consegue enquadrar os ombros Norte a sul Direção a endzone Ele é quase imparável Quando ele vai pra lateral Você consegue furar Um pouquinho a linha de scrimmage Você vai ter uma ótima chance De neutralizar Ali eu sei com qual que é Primeira pra 10 Play action do Josh Allen Vai soltar o braço Vai encontrar lá na frente O cover roll Josh Allen Demora um pouco mais Com a bola Encontra o Stefan Diggs No centro do campo Na linha de 12 jardas Primeira pra 10 Quarta pra uma Agora vai Josh Allen Em movimento Contra o movimento Do corpo O Stefan Diggs Dance Down Buffalo Bills Com frieza Com dancinha Com tudo que tem direito Stefan Diggs Olha ele tá sendo tão bem protegido Então vamos ver aqui Olha onde tá o Diggs Vamos ver a ação aqui Né assim É uma marcação Deu a impressão Que foi uma marcação Mano a mano E o Caleb Farley Não acompanhou o Stefan Diggs Nossa Aqui ó o Caleb Farley Aqui ó Ele acha que é uma marcação Em zona Tá Mas Deu a impressão Assim Ele pensou que era Que era Tenehill Colapso no pocket Vai ser engolido Mais uma vez O Ryan Tenehill Chegou gigante Pra cima dele O Greg Rousseau Entrou em colapso Olha Todo mundo com o Bull Rush Né Os dois Né O Van Miller E o Rousseau Simplesmente Empurrando pra trás Aí O Mágica dele É as palavras Do Mike Fraber Tenehill Agora a conexão Acontece com Robert Woods Movendo as correntes O ataque dos Titans Primeira pra 10 Josh Allen O fake ali E o Stefan Diggs Recebendo o passe O Buffalo Bills Allen Bem protegido Bem protegido E de novo Vem passe De profundidade Stefan Diggs Dance Down O Buffalo Bills Do meio do campo Que ignorância Paulo Antunes Essa dancinha aí Do Diggs E você vê que ele nem Coloca força na bola Né De novo Cara Eu não entendo Essa marcação do Tennessee Eu não consigo entender Como que não tem Um safety Ajudando o Avery Assim É quase uma sacanagem Com o coitado Como eu disse O Diggs Vai Vai engolir Esses jogadores 100 punts em 4 Dos últimos 6 jogos Pro Marco Tá ganhando Pra assistir o jogo Do side Lá Né Paulo Esse é privilegiado Ih rapaz Olha o mapa A bola vai ser recuperada A bola vai ser recuperada Pelos Bills Misericórdia Tênese Titans Vamos ver se a recuperação Foi fora de campo Mas eu acho que não Ah não A bola 37 é bom Já acertou um de 49 Hoje Tênis 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 E aí Faz o passe Ela fica pendurada Aí Interceptando Ryan Tênis A bola pendurada Se ofereceu Para Jordan Poyer Aqui agora Nessa campanha Corrida com o Zach Moss Para muitas jardas Mais de 15 16 17 Vamos lá Para Para ver o Josh Allen Josh Allen O míssil Staffan Diggs Pede música Touchdown Buffalo Bills Temorada com 30 touchdowns É E de novo Cara Assim Eu não sei como Que Que Tennessee Não tá Não tá colocando Tênese Segunda pra 13 Tênis O passe Interceptado Pelo Matt Milano Que vai retornar Para o Touchdown Bills E aí Eu marco Para o Punt Ai 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 De novo Não Não é possível Não é possível Tênese Titan Não Cadê a bola Alguém pega a bola Vai ficar com a bola Os Titans Vai ficar com a bola Tênese Nossa A grande corrida A grande corrida do James Cook E o Rob Riddick Está conosco Ele tem 65 anos Vivendo a melhor vida Da história Um abraço Para você Narda Para o amigo Fã de esporte Que domínio Do Buffalo Bills Já achei Espetacular Defesa Amassando Aí o Derrick Henry